Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui nesse dia 27 de março de 2023, como nossa secretária de educação aqui falou. É um motivo de muita alegria estar nessa manhã aqui para dar mais uma ordem de serviço para a reforma dessa escola aqui Marino Barbosa. Escola essa que vai ser totalmente reformada e ampliada, com cobertura, com salas climatizadas, toda parte de elétrica, hidráulica, para assim dar uma melhor dignidade e uma qualidade de ensino melhor para os nossos alunos, para os alunos, para os pais que aqui frequentam. E como a gente sempre diz, é um motivo de muita alegria, aqui chegou a marca do trabalho, a marca da nossa prefeita Juliana Chaparral e do nosso deputado Chaparral, que só faz obra de qualidade. Aqui vamos mostrar o antes e depois mostrar o depois para todos vocês. Um abraço, acompanhe nosso serviço aí, fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.